Olá, aqui é a Andressa e você está no Baú Literário. O vídeo de hoje vai ser para eu responder mais uma tag. E o nome dessa é Surtei, mas passo bem. Quem me marcou nessa tag foi a Raíssa. Vou deixar o canal dela aqui embaixo para vocês conhecerem também. Então vamos lá responder. 1. O surto veio. Um livro com um final inesperado. A nuvem do Neil Shusterman, porque... Não tem final mais inesperado que esse, na verdade, do meio para frente já começa, assim, a... Os plot twists acontecer. Vocês sabem que eu panfleto a palavra do ceifador por aí, né? Então vai ler esses livros, gente. O segundo chega a ser melhor que o primeiro ainda. 2. Coração bateu mais forte. Um casal apaixonante. Eu não sou muito, assim, nossa, do romance. Mas o casal que eu escolhi foi o Laszlo e a Sarai. Porque, assim, eu acho eles bem fofinhos. Eles não deixam o romance atrapalhar na missão geral. Da coisa... Não posso falar muito, porque senão é spoiler. 3. Dormir pra quê? Um livro que te fez virar a noite lendo. Foi Doutor Sono, do Stephen King, né? Mesmo sendo Doutor Sono, eu não tive vontade de ler jamais quando eu estava lendo esse livro. E a continuação do Iluminado. E correndo risco de vida por falar o que falarei nesse momento. Mas eu prefiro muito mais Doutor Sono do que O Iluminado. Porque ele não é tão parado quanto O Iluminado. E O Iluminado é maravilhoso. É um livrão. Eu tenho um vlog aqui no canal também. Porém, amo mais forte Doutor Sono. Porque eu acho que ele tem mais a ver comigo. Ele tem mais ação. Essa coisa da fantasia ser maior. 4. Fazendo birra. Um personagem chato. Um personagem tão chato que eu não lembro nem o nome dela. A Gaia, que é a sereia, né? Da pequena sereia e o reino das ilusões. Essa capa é maravilhosa. Mas a história não é tanto assim. Ela quer fazer as coisas do jeito dela, mas ela nem sabe o que ela tá fazendo e aonde tá se metendo. 5. Na base do grito. Um livro que te deu vontade de gritar de raiva. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Várias coisas acontecem aqui que me dá vontade de gritar de raiva. Acontece com ela a situação de que, tipo, a gente tá vendo o ponto de vista dela agora. Mas a gente vê que a mídia distorceu tudo e colocou ela como uma das grandes vilãs. E eu acho que foi por isso que ele foi um dos favoritos meus do ano passado. Porque, ô meu Deus, que livrão, gente. Mas eu tenho que falar pra vocês que tem vários gatilhos nesse livro, tá? Pedofilia, violência sexual, violência doméstica, agressão. Várias coisas, tá? É bem pesado o livro, mas é muito bom. Sério. 6. O segredo foi revelado e o personagem surtou e o leitor também. Bom, eu entendi que é meio que pra eu mostrar o livro que eu surtei com o grande segredo. Eu coloquei O Milagre, da Emma Donner. Eita, livro bom! Basicamente, é falar de uma menina que alega que tá a mesa sem comer nada. Ela mora bem no interiorzinho, lá numa casa de uma família bem humilde. E a família alega que ela não come nada, né, a mesa. E que isso é um milagre. Então ela começa a querer ser santificada pela igreja local. Ao mesmo tempo, tem gente que duvida dela. Então, por conta disso, eles contratam uma enfermeira pra ficar 24 horas do lado da menina. Pra saber se a menina realmente não está comendo. Quando a gente descobre o que tá acontecendo. Olha, jamais imaginaria que era isso. E eu surtei real. Tete, chorei, mas passo bem. Um livro que fez você chorar. Um lugar bem longe daqui. Não tenho palavras pra falar dele. Eu já panfletei ele muito ano passado. A gente vai acompanhar a vida da Kia, ou Kaia. Desde criança até a velhice dela. E o livro, ele é contado em várias linhas temporais. E ao mesmo tempo tem um assassinato. A gente tem que descobrir quem matou. Cara, é muito bom. Também é um livro pesadíssimo. Com gatilho. Também tem violência sexual. Também tem violência doméstica. Abandono. Você conseguir. Se você não tiver problema com esses gatilhos. Fala esse livro. Porque... Cara... E a última pergunta é... O surto foi épico. O livro mais intenso do ano. Bom, como 2021 acabou de começar. Eu vou falar do ano passado, né? O livro mais intenso do ano passado. E assim, difícil, hein? Difícil competir com esses dois aqui. E eu não sei ranquear eles em um patamar. Em qual foi mais épico. Qual eu surtei mais. Sete Maridos de Evelyn Hugo. E um lugar bem longe daqui. Porque... Eles merecem. Já falei tudo que eu tinha que falar desses livros no ano passado. Panfletei até não poder mais. Então... Não tenho mais o que falar. Só vou mostrar aqui pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no canal. Não se esquece de passar no Instagram aqui do Baú. Que é por lá que eu sempre falo. Os livros que eu tô lendo. As séries e os filmes que eu tô assistindo. E bato um papo em tempo real com vocês também. Se você se interessou por qualquer um desses livros. Ou qualquer outra coisa. Tem um link aqui embaixo que vai direto pra Amazon. E comprando por esse link. Você ajuda muito o canal com uma pequena comissão. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!